Olá, meu nome é Patrícia, sou mãe do Benício e eu vim mais uma vez aqui falar com você um pouquinho a respeito de autismo. Sempre, como eu mencionei no primeiro vídeo, sempre falando de autismo e fé, né? E aí creio também que tudo tem um propósito definido, a palavra de Deus fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu creio que até aquelas coisas que nos desafiam, que aparentemente não são boas, não são tão boas, que trazem algum desgaste, muitas vezes desgaste emocional, desgaste físico. Até mesmo essas coisas têm um propósito na nossa vida. Eu creio na palavra acima de tudo. Mas hoje eu quero falar com você de como foi que nós chegamos à conclusão que eu fui até o médico em busca de ajuda, o que eu percebia no meu filho, o Benício, que eu fui até o pediatra dizer das minhas preocupações. Algumas coisas que o Benício fazia, sabe? Então, o Benício sempre falou, mas com o tempo eu percebi, ele, até é bacana falar isso, né? Porque ele andou no tempo certo, ele tinha um ano e 15 dias. Nem sei se tinha um ano e 15 dias, mas assim, depois que ele fez o aniversário de um aninho, ele já começou a caminhar sozinho. Ele engatinhou no tempo certo, né? Ele começou a falar papai, mamãe, essas coisas no tempo certo, né? Então, tirou as fraldas, né? Eu consegui tirar as fraldas dele, né? Numa época boa. Então, não foi por nada disso. Foi, assim, algumas coisas que a gente começou a perceber. Eu falei no primeiro vídeo que o meu irmão, o Luiz, foi o primeiro a perceber, né? Assim, comentar alguma coisa, assim, que pudesse estar errado. Que era o fato de que a gente chamava o Benício e ele não respondia. A gente foi como se fosse nada, como se ele não estivesse ouvindo. Onde que ele estava fazendo? Porque é comum, né? Se tiver um ambiente, meu nome é Patrícia. Se alguém, eu estou num ambiente com 20 pessoas, alguém fala assim, ô Patrícia. Nem é pra mim, é pra uma outra Patrícia que está ali no ambiente. Mas o normal é você olhar, que chamou teu nome, né? E isso não acontecia com o Benício. A gente chama o Benício. Benício, olha pra mamãe. Benício, aqui o tio. Era como se nada. O que ele estava fazendo, ele continuava fazendo. E não era, outros diziam, Ben, junta ali e tal coisa. Pega isso pra mamãe. Era como se nada. O que ele fazia, estava fazendo, ele continuava como se a gente não existisse. E eu percebi que não era, assim, uma falta de respeito, uma falta de educação. Não é assim, ah, não vou pegar e pronto. Não era isso. Era porque ele, de fato, não estava ouvindo, não estava nem aí. Ele estava focado naquilo que ele estava fazendo. Então, essa foi a primeira coisa, né, que o meu irmão levantou. Aí, depois disso, claro, né, eu comecei a perceber mais, né, ter um olhar, assim, um pouco mais renuncioso pros detalhes. E aí, o Ben começou com umas estereotipias, né, porque eu nem sabia que era assim que chamava, né, ou estereotipias ou stimings, que se fala, né, mas hoje as pessoas preferem esse termo, stimings. Na verdade, pra mim, é tudo a mesma coisa. O que que ele fazia? Ele comia, isso foi, me chamou muito assim, tipo, ele ia comer batata frita. Ele pegava a batata frita, botava na boca e passava no cabelo. Pegava, botava na boca, cada batata frita que ele pegava, ele passava no cabelo. Ou um chips que ele tirasse do pacote e comia, passava no cabelo. E ele tem um cabelão, né, vocês, né, quem conhece, quem tem algum, tem um videozinho bem pequenininho dele no canal. Ele sempre teve cabelão. E aí, que ele era bem crespo, assim, quando ele era menorzinho. E aí, um dia, eu briguei, porque eu vivia dizendo, não passa a mão no cabelo, não passa a mão no cabelo. Não, não passa, explicando bem, você não pode, né, né. E aí, um dia, eu fiquei muito brava, porque eu falei pra ele não passar. Ele foi e passou. Eu disse, se tu passar de novo, eu vou te dar umas palmas. E ele comeu e passou a mão no cabelo. Eu, né, na minha ignorância, né, pensei, ele tá me provocando, né. Aí, ele comeu, quando eu dei uns tapas nele, na mão, assim, não, né, eu sou contrária, eu vou espancar criança, jamais. Eu dei uns tapas, assim, pra ele ver que eu tava muito brava, né. E aí, tem uns tapas nele, assim, na mãozinha dele. E aí, ele chorou um pouquinho, tudo. Aí, foi comer de novo. E aí, eu fiquei reparando tudo, eu queria fazer, né. Botava a batatinha na boca, ficou me olhando assim, passou bem rapidinho. Aí, eu disse, não, 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 não. Aí, eu percebi que aquilo era um ritual, né, que ele, assim, ele precisava fazer. E, depois, eu vim saber que era uma estereotipia, né, que isso passou. Glória a Deus, hoje ele não faz mais nada, assim, dessas coisas. Não tem praticamente nenhuma estereotipia, não tem mais, não tem, né. Então, é que isso é bacana dizer, eu acho que é muito importante, né, dizer, assim, que autismo não tem cura porque não é uma doença. Isso tem que ficar bem claro. Não é uma doença, é uma condição neurológica, né. Que até eu vou falar disso em outro vídeo, né, como eu entendo, de uma maneira, assim, bem simples, né. É bem prática da maneira como eu entendi que eu espero que esteja certo, mas eu creio que sim. É, então, não é uma, não tem cura porque não é uma doença, mas autismo tem tratamento, tem muita melhora. Mas a gente não pode perder tempo, tem que ser feito rápido, né. Por isso que eu digo, hoje, né, hoje, com o que eu sei a respeito, antes mesmo do diagnóstico do médico, eu já teria procurado um profissional, uma psicopedagoga, um fono, uma fonogeóloga, alguém que pudesse ajudar. Independente do diagnóstico, hoje, eu faria. Eu sei que você tendo um diagnóstico na mão, tudo fica mais facilitado, né. Mas eu creio que dá pra ir atrás, dá pra fazer alguma coisa enquanto se espera. Ou você mesmo procurar, né, na internet, dicas, eu vou fazer isso aqui também no canal, de dar dicas do que você pode ir fazendo pra estimular o seu filho. Que é muito importante esse estímulo, cedo, quanto mais cedo melhor. E, então, aí o Beni, né, fazia isso, não atendia, quando a gente chamava por nome, tinha essa estereotipia, né, que foi uma coisa que ficou muito latente. Aí eu comecei a procurar na internet, comecei a perceber, né, que tinha algumas coisas mesmo. Por exemplo, um dia ele cortou o pé, ele era muito pequenininho, tinha recém começado a andar. E eu não vi, eu entrei na cozinha, sabe, rastro de sangue. E eu disse, meu Deus, quem que cortou o pé? E eu pensei, minha filha ou meu marido, né, porque o Beni não tinha chorado, não tinha nada. E não era eles, e eu fui ver, era o Beni que tinha cortado o pé, um corte até bem razoável, né. No mínimo, ele ia chorar e dizer, mamãe, corta o meu pé, no mínimo. E ele nem chorou, nem nada, né. Eu fui lá, fiz um, fiz um curativo no pé dele, limpei aquele sangue todo, que não era pouco. Então, eu, ou depois, né, que eu fui entender, depois de ler, depois de palestras e tanta coisa, fui ver que isso era, que ele tinha uma hipossensibilidade, não sentia, né. Hoje ele não tem mais, porque ele reclamar, isso dói, então é porque não tem mais, né. Então, isso, outra coisa, o Beni, ele falava, como eu falei, ele sempre falou, mas ele não se comunicava, né. E eu pensava que ele assistia a Pocoyo, muito, e o Pocoyo, sempre tem um narrador, o Pocoyo mesmo não fala, né. O narrador diz, Pocoyo tá doente, Pocoyo ficou triste. E o Beni, ele falava tudo em terceira pessoa, tipo, ele. Às vezes ele chorava de noite, no berço, de madrugada, eu ia lá no quarto dele, que foi, Beni. Ele dizia assim, ele quer água, ele quer água, nunca era eu quero. Tipo, comida, ele nunca me pediu comida, nunca disse assim, ó, mamãe, eu estou com fome. E ele sabia falar. Mas ele só, eu fui percebendo que ele só repetia as coisas que ele ouvia. Não era nada produzido por ele, sabe, eram coisas aleatórias. E aí, isso era mais uma das coisas. Eu achando que era por causa do Pocoyo, né, na verdade não era. E sempre ele dizia, ele, ele, o menino, nunca eu. E isso eu vi que era uma coisa, né, fui procurar, vi que era uma característica, né. Não que todos fazem, porque o espectro autista, como diz, né, cada autista é tão negro. Então, é muito diferente do seu espectro, né, porque são várias características. Mas tem coisas que são bem latentes, por exemplo, a comunicação social, né, de olhar para as pessoas, de responder. Se o Beni está com fome, olhar assim, estou com fome. Ele sempre ia sozinho. Eu escutava as cadeiras da cozinha se mexendo, né, eu ia lá, sabe, escutava arrastando a cadeira, ele ia lá. Estava procurando pão dentro do micro-ondas, dentro do forno, sabe, tentando abrir a geladeira. Outra coisa também que é importante, um dia na salinha, lá na igreja, as crianças, os pequenininhos, disse assim, a profiana, querida, uma amada amiga minha, eu não acho que eu nem comentei isso com ela ainda. Ela disse assim, como o Beni é querido, fofo, porque às vezes as crianças na salinha estão delbando tudo, tá, aquela bagunça, choradeira, um briga com o outro, e o Beni está lá no cantinho dele, bem quietinho, como se ele nem estivesse ali brincando, sozinho, bem quietinho. Ela falou, fazendo até um elogio, talvez até ela já estivesse percebendo alguma coisa, mas não quis também, né, mas de fato aquilo me, eu vi, é, ele é assim, ele é tranquilo, né, mas na verdade aquilo tudo, sabe, eu fui juntando aquilo tudo, montando um castelinho pra ver, perceber que tinha mesmo algo errado, sabe. Também assim, uma coisa que o Beni, antes de um ano, antes de andar, ele ficava agarrado nas coisas, ele fazia fila, enfileirava todos os carrinhos, esses de Hot Wheels, ele botava um do ladinho do outro, tipo, em cima da estante, e olhava assim pra ver se estavam alinhados, e alinhava todos. Chegava em casa do mercado com as compras, ele ia lá, pegava as caixas de leite, né, fazia a caixa de doze, começava a empilhar as caixas de leite, empilhar latas de milho, de ervilha, né, sempre empilhando as coisas, alinhando as coisas, fazendo filas, na minha estante da sala, sempre tinha fila de carrinho, né, ou os animais, um do ladinho do outro, assim, religiosamente, sim, sabe. Então, essas coisas eram as coisas que eu comecei a perceber, né, depois de ele não atender pelo nome e de ficar passando no meu cabelo, que foram as duas coisas, assim, que me despertaram muito, né, aí foi onde que eu comecei a perceber todas essas coisas, e que tinha muito a ver, né, com crianças que estão dentro do espectro autista. E aí, depois eu vou contar mais pra vocês, porque eu acho que esse vídeo já está enorme, né, mas logo eu vou colocar outro vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijão pra vocês, amo vocês, e que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês todos. Beijo, até mais.